Doutor Pessoa chegou à sede do PRD pontualmente ao meio-dia para a filiação e disse que agora está se sentindo em casa. Eu me sinto com a missão de Deus, convidado pelo Bruno Villarini e os amigos Marquinhos Costa para vir para um partido que tem história. As principais lideranças do partido participaram da solenidade. Foram algumas semanas de negociação até a formalização do acordo nesta quinta-feira. A gente há muito tempo disse que o partido estaria de portas abertas para o prefeito e hoje se consolida esse momento que o prefeito está se filiando para disputar as eleições do ano de 2024 ao PRD. É com muita alegria que a gente recebe a filiação do maior gestor da cidade, que é o prefeito municipal Doutor Pessoa. Então a gente fica feliz, hoje nós temos a segunda maior bancada na Câmara Municipal e agora com o prefeito a gente vai fortalecer ainda mais. A gente está sabendo do ingresso de novos pré-candidatos, então hoje nós praticamente completamos a nossa chapa com 38 pré-candidatos a vereadores no PRD. Alguns secretários municipais e vereadores da base participaram da solenidade. Um partido robusto, um partido formado por vereadores que vai dar a punjança da eleição juntamente com os demais que estão compondo com o prefeito Doutor Pessoa. Doutor Pessoa falou dos desafios que tem a partir de agora para se reeleger. É fugir do satanás como Jesus fez. O satanás que está aí investindo de maneira não republicana, fugir dele e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar. O prefeito também deu algumas pistas de quem pode ser o candidato a vice. Eu estive hoje com algumas pessoas que poderão sair dessas conexões, dessas visitas que eu fiz hoje. Mas por enquanto a pergunta foi inteligente, está em breve, a gente pode pontuar, bater o prego, virar a ponta. Lógico que agora eu estou num time mais robusto aqui agora. Nós todos vamos trabalhar para que antes da convenção, bem antes, a gente tenha um vice fazendo a composição da chapa majoritária.